Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro e estamos aqui com mais dos Enigmas de Nostradamus e agora estamos aqui com o último dos Enigmas, o de Sagitário, vamos lá. Bom, beleza, marquei aí para vocês verem onde está a próxima parte, acelerar aqui para ir mais rápido, dar um corte, beleza, estamos aqui chegando, só subir aqui em cima, a próxima parte do Enigma, cadê aqui, eu acho que aqui mais ou menos, é um pouco distante, eu vou dar um corte e eu chegar lá perto, sobe aqui, aqui, beleza, e agora a última parte do Enigma, só vim aqui ó, que a gente está, a gente tem que ir, dar uma acelerada, eita, como é longe eu acho que vou dar um corte aqui também e já voltar lá perto né, que é para não perder tempo aí no vídeo, vamos lá, estamos aqui perto, tem esses Palermas, você provavelmente vai ter que matar algum deles, porque eles enchem o saco, e aqui, mesmo a droga, vai ter que matar esses, desgraçados, o Arnão não quer subir, aqui ó, mata esse Bocó, olha lá, o Treco vai estar aqui, só que se não mata todo mundo, não tem como pegar, então, mata todo mundo, e completa o Enigma, tá aí, o último dos Enigmas de Nostradamus, tá tudo terminado, tá aí. Bom galera, então é isso, para que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, seu favorito, e também compartilhem, se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe embaixo seu comentário sobre o cachorro do vídeo do canal, curta também os nossos parceiros, os links vão estar aí na descrição, é isso aí, obrigadão, fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo, falou, valeu!